Música Para você que gosta de esportes e se liga no NET Cidade, seja muito bem-vindo. Música Ali o árbitro Maza já está posicionado para o início do jogo, seleção do Aramaçã de preto atacando a esquerda do seu televisor e a seleção de guaxopé de branco e vermelho atacando a direita do seu televisor. Música Confirmando as escalações, o time do Aramaçã vem com Tuquinha no gol, número 1. Na lateral direita, Tucano, número 6. A zaga é formada por Sambo 5 e Mauro, camisa número 4. Na lateral esquerda, Edmar, ele mesmo, camisa número 11. Os volantes são Tatu, número 3 e Rogério, número 7. Fazendo meio campo, Zé Eduardo, número 9. E também Fábio, número 20. No ataque, Delay, 15. E Gui, camisa número 13. Esse é o time do Clube Atlético Aramaçã, que entra em campo e já está com a bola. Está aí o Zé Eduardo. Do lado de guaxopé, Silvinho, goleiro número 1. Na lateral direita, Baianinho, número 2. A zaga é formada por Rogério, 4 e Odair, número 3. O lateral esquerdo é Sérgio, número 6. No meio campo, 7 para Walter, 5 para Paulo Ramos. Os armadores são Lauro, número 8 e Tampinha, número 10. No ataque, 9, Batata e 15, Luiz Flávio. Escaladas as equipes, início de jogo, dois tempos de 30 minutos. Você curte todas as emoções a partir de agora, aqui na tela do canal NET Cidade. E para fazer esse jogo comigo, para comentar, para dar análise para você deste jogo, o comentarista Leandro Gardini está aqui conosco. Tudo bem, Leandro? O que você espera desse duelo de veteranos? Hoje a bola vai correr mais que os jogadores. Aramaçã e guaxopé. Tudo bem, Leandro? Olá, Miguel. Olá, pessoal de casa. Tudo bem? Vamos esperar um bom jogo aqui, né? Que não falte fôlego para ele nesses dois de 30 minutos. Vamos ver até o final se o povo aguenta. O povo aguentar, isso é sempre um dilema quando a gente faz um jogo desse. E o bom é que não está muito sol, né, Leandro? O tempo está normal, um tempo gostoso para se jogar futebol e isso ajuda um pouco eles, né? Isso é verdade. O tempo está ajudando bastante, não está aquele sol forte, está um ventinho fresco. Isso ajuda no condicionamento físico dos próprios jogadores, como são um pouco veteranos, né? Não tem aquela física de um pessoal novo. O jogo começou um pouco mais de 11 da manhã, então se tivesse aquele sol no meio-dia seria complicado. Já rouba a bola do time do Aramaçã. A chegada ali com o delay, chegou a marcação e fez o corte com o Odair. E aí sai tocando o time do Aramaçã. De perna direita vem o toque do Tatu. Lá do outro lado buscando o Tucano, que é lateral direito, joga com a camisa 6, que geralmente é usada por laterais esquerdos. E aí vem pelo lado direito o time do Aramaçã, vem o toque do zagueiro e a bola vai para fora, é escanteio. Primeira boa chance de perigo, pode surgir agora. Aí a preocupação para o goleiro Silvinho. Vem o cruzamento na área do toque de cabeça, sobra com o delay, bate de pé esquerdo. E aí a primeira chance do jogo, o delay bateu ali, só que acabou errando o alvo, Leandro. Bola para fora, tigo de meta. É, o jogo começou bem, está bem corrido para os dois lados. Vamos ver o que os jogadores têm para oferecer mais para frente. Porque o começo é tudo bom, né? Com esse tempo agradável que está aqui hoje, o sol do meio-dia não está na cabeça deles. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E aí tem uma falta do time do Aramaçã para cobrar, já pega ali o Zé Eduardo. O Zé Eduardo figura muito importante aqui do clube atlético Aramaçã, sempre com a sua tradicional bandana na cabeça. É a marca registrada do Zé Eduardo. Ele posicionado ali com a camisa número 9. Fábio, o número 20 também, o meia, está ali posicionado. É ele que vai para a partida de pé direito e a bola vai para fora. Neticidade, o canal da gente. E aí chega o time do Aramaçã. Bola colocada com o delay. Participando muito do jogo até o momento, o delay. Puxa para o pé direito, pode arriscar. Chega a marcação e corta. E aí na sequência, na sequência o Ed Murphy fez jus ao seu xarai e fez a gente dar risada. Veio o chute do delay e a bola fica nas mãos do goleiro Silvio. O Ed Murphy foi um comediante agora com essa furada, hein, Leandro? Essa furada foi muito boa. Dígda de cinema para ele mesmo. O Marcio, que é conhecido aqui no clube atlético Aramaçã como o Ed Murphy. Daqui a pouco, quando a bola der uma apagada, o nosso câmera uniu o Shogun. Vai dar aquela fechada no Ed Murphy para mostrar se ele paga a si mesmo com o ator americano. Aí tenta chegar pela primeira vez no ataque o time do Guaxupé, né? O pessoal de Guaxupé que chegou hoje de manhã, hein. Encarou a madrugada. A gente está gravando esse jogo no dia 23 de março. O pessoal pegou na madrugada da sexta-feira, veio cinco horas de viagem e veio aqui jogar no Aramaçã. Você acha que isso dificulta um pouco, Leandro? O pessoal viajou de madrugada. Tudo bem que a maioria veio dormindo no ônibus, né, no caminho. Mas isso dificulta? O pessoal acabou de chegar, já vem para o jogo? Ah, sim. Acho que dificulta sim, Miguel. Porque se eles chegam um dia antes do jogo, já vem preparado para o jogo. Agora, quando eles vêm no mesmo dia, saem de lá de madrugada de Minas, a viagem até aqui é um pouco longa. Umas três, três, quatro horas de viagem. Mas atrapalha um pouquinho, sim. Está aí a opinião do Leandro Gardini, comentarista NET Cidade. Bola colocada no meio, vem chegando o time do Aramaçã com o Rogério. Deixa mais atrás com o Gui, faz o toque curto, trabalha a bola no campo de ataque. Sambo, faz o passe lá na frente e a bola fica tranquila com o goleiro Silvinho. Agora é a vez do time de guacho pé. Batata, carrega tranquilo, deixa a bola mais atrás. Está aí o Baianinho, lateral direito, tem espaço para carregar. Aí a tentativa era a bola nas costas ali da marcação do Tatu. Só que acabou não acompanhando o Batata. Ficou fácil ali para o goleiro Tuquinha. Desafio entre Aramaçã e guacho pé. Aí, olha o erro na saída de bola. Tem a chance o time do guacho pé. Tuquinha faz a defesa. O erro da saída do Sambo, o Luiz Flávio teve a chance de fazer o gol. Insiste Luiz Flávio. Dominou agora, chega na marcação, o Ed Murphy faz o corte. Que chance teve a equipe de guacho pé. Leandro, o Sambo deu uma dormida linda ali na frente do Luiz Flávio. É verdade, Miguel. Duas falhas seguidas da defesa do Aramaçã. Quase acontecendo o gol do guacho pé. Isso é perigoso. No começo do jogo, um lance desse, né? Tem que ficar mais atento ao time do Aramaçã. É, hoje em dia, tudo bem que a partida de hoje que a gente está vendo está muito longe da modernidade do futebol, como se joga. Mas hoje você fica muito atento, né? A marcação, pressão, né? Principalmente no Brasil, que o Corinthians instituiu isso. Todo mundo quer roubar bola no ataque agora, né? E isso aconteceu agora. Aí você vê em jogos, em jogos como esse, em jogos do futebol amador, o pessoal também quer roubar bola no ataque. Antigamente, o desejo era só sair driblando, fazer jogada bonita. Mas agora, essa coisa de marcação, pressão, é uma moda que pegou, né, Leandro? É verdade. Isso é... Hoje está todos os times, como começou com o Corinthians, hoje o Barcelona mesmo, você vê o time do Barcelona jogando. Eles jogam todo no seu próprio ataque, tentando roubar a bola no meio de campo para frente, para ali já formalizar o gol. É muito complicado perder a bola na defesa entre um time hoje, com a maioria do time adversário no ataque. Enquanto você falou isso, o Ed Murphy deu um passe errado. A chance pode ser boa, Luiz Flávio dominou, achou o Batata. Do lado direito ele domina. Espera a passagem de alguém, ei, Batata. Agora ele lembrou o Batata zagueiro que jogou no Corinthians, com a habilidade atacante dele. Ô Batata, aí não. Dominou, esperou, não tinha o que fazer, bateu. Todo torto de pé esquerdo o Batata. Roubada de bola foi do Tampinha. O Ed Murphy acabou errando o passe. Vem chegando o Gui. Pelo lado direito, chegou a marcação do Rogério, não quis saber, tocou para fora. Temos dois Rogérios em campo. O Rogério, camisa 4 do Guaxupé, e o Rogério, camisa 7 da equipe do Agamaçã. Esse, inclusive, que está com a bola. Aí, Rogério contra Rogério, na imagem para você. Aí, o cruzamento do volante do Agamaçã. Bola sobe mais atrás para o Ed Murphy. Pegou de pé direito a bola sobe para o Zé Eduardo, nas mãos do goleiro Silvinho. Vamos chegando a marca de 8 minutos deste primeiro tempo. Vamos a 30. Batata. Jogo agradável nesse início de se ver aqui no campo João Ramíguez, o maior dos quatro campos do Clube Atlético Agamaçã. Campo de grama sintética. Olha o passe para o Luiz Flávio na cara do gol. O Tuquinha desviou, a bola vai entrando, passa muito perto do gol. Deu um leve tapa na bola, o Tuquinha. Mas o Luiz Flávio quase chegou no gol de novo, perde mais uma oportunidade. Nos duelos entre Luiz Flávio e Tuquinha, 2x0 para o Tuquinha. Só que o Luiz Flávio está dando um trabalho para a defesa do Agamaçã. Está ficando maduro o gol do Guaxu Pé, que tem escanteio. Levantamento na área. A bola passa. Vai saindo pela linha lateral. Leandro, mais uma vez o Luiz Flávio saiu na cara do gol. O toque do Tuquinha agora foi providencial. É, bela defesa do goleiro do Agamaçã. Está salvando, mais uma vez, o time. Que está, na minha opinião, está meio perdido em campo ainda. O time do Guaxu Pé está jogando um pouco melhor. Mas o Agamaçã está indo para o ataque, mas não está conseguindo concretizar para o gol. Saiu jogando o Walter. Perde a bola. Vem Rogério. Na disputa é rápido, Rogério. Chega do lado direito. Pode fazer o cruzamento para dentro da área. O cruzamento foi para fora da área, mas teve o destino certo, que é o delay. De pé esquerdo ele manda para dentro. Afasta a marcação. Afastou dali o Rogério. É de Murphy. Aí tentou o Fábio. Fazer o drible pelo meio. Não conseguiu. Foi desarmado pelo Paulo Santos. Paulo Ramos, perdão. Desvia de cabeça o Tucano. Aí briga o Rogério. Consegue ganhar. Pode tentar o cruzamento, mas aí a bola saiu pela linha de fundo. Esse é o ano de 2013, começando no Clube Atlético Aramaçã. Com o torneio de verão sendo decidido entre Panteras e Porco Louco. Pela quarta vez seguida. Virou aí a grande rivalidade do torneio de verão, que também é um torneio muito importante do Clube Atlético Aramaçã. E teremos também os campeonatos começando em breve. Campeonato veterano, principal, master. Também o Dente de Leite, com todas as suas categorias. É o ano começando no Clube Atlético Aramaçã. Tatu, faz o lançamento? Era bom, né? Mas foi muito longo ali, não deu pro Delay alcançar. Mas o Delay é um jogador mais, talvez mais o que mais tenha participado do jogo até aqui. Na equipe do Agamaçã, recebeu muitas bolas ali do lado esquerdo do ataque. É verdade, Miguel. Ele até tentou uma boa bicicleta ali no ataque do Aramaçã. Acertou a bola, não foi pro gol. Mas foi uma bela jogada. Ele tá muito bem no time do Aramaçã hoje. Aí sai tocando a equipe de guachopé. Paulo Ramos. Faz o toque de chapa lá pro lado esquerdo. Chegou o Rogério! E afastou outro que participa muito, é o Rogério. Corta a bola, joga pra linha lateral. Esse é o Walter. Coloca no meio, ajeita com carinho o Paulo Ramos. Tem o Baianinho livre do lado. Oh, Paulo Ramos. Eu ia começar a descrever as opções que tinha o Paulo Ramos. Tinha o Baianinho pela direita. Tinha mais à frente ali o Luiz Flávio. Mas aí ele fez aquilo que você viu na imagem. Delay. Agora é a vez do Agamaçã responder. Faz o cruzamento pro Zé Eduardo. Aí chegou de cabeça ao Walter. Joga a bola pra fora, escanteio. Pode chegar com perigo de novo o time do Agamaçã. Aí vai o Delay pra cobrança. Atacante, camisa número 15. Vem pé esquerdo na bola pra preocupar o goleiro Silvinho. Ele que sai, não preocupou muito não. Ficou com ela o Silvinho e já sai jogando. Vai indo bem o goleiro Silvinho até aqui. Não foi muito exigido, mas mostra a segurança. Um pouco o Leandro fala um pouco mais sobre o goleiro do Guaxupé. Baianinho. Domina, coloca com o Lauro Nogueira. Camisa número 8. Bola no meio, tampinha. Acha o Batata. Encarra a marcação. E afasta ali o Sambo. Agora foi bem o Sambo. Ganhou do Batata. Rogério. Recupera a bola. Ganha do Luiz Flávio. Coloca no Delay. Tá aí o atacante do Agamaçã. Mais uma vez, Delay pela esquerda. É a frase que mais se repete no jogo até aqui. Só que dessa vez ele foi mal. Cruza mal o Delay, ativo de meta. Leandro, o goleiro Silvinho por enquanto tá mostrando segurança. Não foi muito exigido. Não teve nenhuma grande chance. Mas o goleiro sempre tem que deixar a defesa tranquila, segura. Sim, é verdade. Ele tá bem confiante nele mesmo. Até de longe, assim, olhando até com essa roupa, ele parece o Veloso na época do Palmeiras da Parmalat. E ele tá mostrando confiança pro time do Guaxupé. Mas o Aramaçã ainda não chegou a chutar definitivo pro gol. E olha o chute pro gol. Já que você pediu, tá aí, Leandro. Chute do Rogério e Silvinho faz a defesa. Passou no teste do chute pro gol? Agora passou. Mostrou mais confiança ainda nesse chute rasante aí, rasteiro. Foi bem o goleiro do Guaxupé. Você pediu, o Rogério te atendeu. Chutou direto pro gol, forte de pé direito, pra defesa do goleiro Silvinho. Realmente com uniforme que lembra do Veloso no Palmeiras. Gostava do Veloso no Palmeiras, Leandro? Gostava. Só que o Marcão substituiu muito bem ele depois que o Veloso se aposentou, né? Machucou, aí depois logo aposentou, né? É, exatamente. O Veloso que virou técnico, tá iniciando aí sua carreira de técnico pelo interior de São Paulo. Fábio. Raio Zé Eduardo errou o domínio. O jogo vai ficando bastante aberto. E aí a discussão, né? Do Lauro com o Batata, porque o Lauro colocou a bola nas costas do Batata e reclama que o Camisa 9 não tava bem colocado. Quem tem razão nessa discussão, Leandro? Ah, acho que isso é um... É o termômetro do jogo ainda. Como eles estão... Estão bem entrosados, o time do Guaxupé. Mas foi um erro de passe e acho que nenhum dos dois tem razão. Nenhum dos dois tem que reclamar. Certo. Sem tomar partido. Comentarista do NET Cidade, Leandro Gardini. Aí o Rogério. Tomando conta do meio campo. Oh, sequei o Rogério. Sequei o Rogério. Fui falar bem dele. Deu uma invertida de bola errada. Não chegou ali na bola o Tucano. 16 minutos. Já passamos aí da metade. Neste primeiro tempo aí vem o chute direto pro gol. E a bola beija a trave no chute do Lauro. O Lauro bateu de longe. O chute que parecia que não ia dar em nada. A bola foi caindo, caindo. Deu um beijinho na trave. E foi ali pra zaga da equipe do Agamaçã. Foi uma chance despretensiosa, mas quase que a bola entra, Leandro. Foi um bonito chute do camisa 8 do Guaxupé. Se entra, seria um belo gol aqui logo. Pra ser o primeiro pra começar esse jogão que tá saindo aqui. Verdade, o jogo tá gostoso de ver. Tá faltando gol. Quem sabe agora com o Dele não. Não. Não, assim não, Dele. Tava livre ali do outro lado o Gui. Era a melhor opção o Gui, né? Tava livre o Dele. Acabou sendo fominha nesse lance. E ali me parece o Paulo Ramos. Vamos confirmar. Mas tem um jogador. Na verdade é o Baianinho lateral, né? Baianinho lateral direito. Tá caído ali. Sentiu ali na dividida o camisa 2 da equipe do Guaxupé. Parece que tá tudo legal com ele. Vai se levantando. Vai voltando pro jogo. Aí reclamando com o Dele, né? Reclamando que tomou uma fisgada mais forte ali do Dele. E os dois vão discutindo. Vão trocando ideias ali no campo de ataque da equipe do Agamaçã. Não perca toda segunda-feira, 8h30 da noite, o Lente Esportiva. Tudo sobre as equipes da região. Santo André, São Caetano, São Bernardo. E também agora as equipes que estão na segunda divisão do Campeonato Paulista. Mauaense, Sport Club São Bernardo. E os novinhos, os estreantes, os caçulinhas, Água Santa e Diadema. Tudo com informação e muita opinião de quem você já conhece dos principais comentaristas da região. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, o Lente Esportiva no NET Cidade. E aí vem chegando o time do Guaxupé. Tá marcado o impedimento do Batata. O lançamento foi bom do Walter, só que aí o Batata estava em condição irregular. Aí o Gui. Faz o passo com o Ed Murphy. Tá sumindo no jogo o Ed Murphy. Daqui a pouco o Leandro vai dizer pra gente qual filme forma o guito dele do Ed Murphy. Ele que vai pra cobrança do escanteio. Aí o Ed Murphy. Vai de pé direito. De pé direito a cobrança vem fechada. Bola vai pra dentro da água. O desvio do Fábio. A bola vai pra fora. Livre, Fábio. Pegou de primeira, é uma bola difícil. Se ele pega em cheio, poderia estar um a zero pro Aramaçã. Mas é uma bola difícil pegar de primeira. É difícil essa bola. Ela vem muito rápida. Cobrada no primeiro pau no escanteio. Pro jogador pegar de primeira e acertar o gol, tem que ter muita categoria. E teve quase a oportunidade o Fábio. Aí vai jogando no campo de defesa o time do Uaxupé. Deu tempo de pensar já qual o seu filme favorito do Ed Murphy, Leandro? Eu não vou lembrar o nome. Eu era criança. Quando ele é o rei. É um filme bem antigo do Ed Murphy. Deve ser um dos primeiros. Eu era pequeno. Tô com 31 anos. É que ele é rei. Ele tem muitas mulheres ao pé dele. Acho que aquele é um dos filmes favoritos. Foi quando eu conheci o Ed Murphy no cinema. E aí vem o time do Aramaçã chegando com o Fábio. Afasta a marcação. A bola vai ficando com o goleiro Silvinho. Rogério ganhou do Silvinho. Delay. Olha o toque pro cobertura. A bola vai pra fora. De primeira bateu o Delay. O Silvinho acabou se atrapalhando aí na saída do gol. E acabou proporcionando essa chance de perigo da equipe do Aramaçã. Tá aí a opinião do Leandro. Eu também não lembro o nome desse filme. Fiquei pensando agora. Mas também não lembro. Um Príncipe em Nova York. Diz aqui o nosso câmera. O Neil Shogun. Um Príncipe em Nova York é o filme. É esse mesmo, Leandro? Isso, é verdade. Bem lembrado pelo nosso câmera aqui. Tá certo. Então esse é o filme favorito. Ed Murphy é um atorzaço, né? De tantos e tantos sucessos. No cinema. Um dos maiores comediantes do cinema mundial. E aqui a gente tem o nosso Ed Murphy na lateral esquerda. A bola vai em cima dele. Tá aí o Ed Murphy. Tá aí o Ed Murphy. Aí domina a Tatu. Uma inversão tática aí. Deu pra perceber o Tatu. Que começou de volante. Foi pra zaga. E o Sambo. Que começou. De zagueiro. Tá ali jogando de volante. Com a camisa do Megos 5. O Tatu é o 3. O Sambo é o 5. Eles acabaram invertendo. Até estranho, né? Porque o Tatu é baixinho. O Sambo é mais alto. Mas fez essa inversão o time do Aramaçã. Aí o Sérgio. Dá aquela matada de barriga. Bola mais pra frente. Toda tranquilidade aí do time do Gostopé. Aí pede o toque de mão o Sérgio. Do Rogéga. É atendido pelo árbitro que é o Maza. Tá comandando o jogo de hoje. Deleu tentou fazer o corte. Baianinho de primeira. Pro Batata. Deixou a bola passar. Mas é tal quem tá aí. É de Murphy. Dominou. Tá aí. Faz o toque pelo meio. Sambo. Agora de volante. Com o Zé Eduardo. Trabalha o Aramaçã. Recupera a bola. Mais atrás. Tucano. Pede a bola aqui do outro lado. É de Murphy. Participativo no jogo. Tatu. Rogério. Domina pelo meio. Faz o toque na frente. Olha onde tá o lateral direito. O Tucano. Oh, Tucano. Não deu, hein? Se fosse um avestruz, talvez chegasse na bola, né, Leandro? Que é mais rápido. Mas o Tucano se esticou todo, mas não conseguiu chegar. Se fosse ele, ele chegaria rapidinho na bola. A bola correu muito. Ele não conseguiu chegar atrás dela antes dela sair. Tucano. Lateral direito. Foi lá do lado esquerdo. Buscar essa bola. Agora volta. Para recompor o sistema defensivo da equipe do Aramaçã. 34 minutos. 24 minutos. Perdão. Se fosse 34, teria acabado. 24 minutos. Olha o chute do Rogério. Dominou. Travou em cima dele. Tava ali o Rogério. O Rogério. Pé para fazer o corte. Camisa 4. Aí tem a falta. O time do Guaxopé. No campo de ataque. Aí o Sérgio. Vai dar aquela ajeitada para bater a falta com capricho. Pelo jeito vai mandar na água. Não. Foi todo mundo desceu lá para o ataque, mas ele toca mais atrás. Bola no campo de ataque. Domina o Luiz Flávio. Sérgio. Tem pouco espaço para fazer a jogada. O toque é no Luiz Flávio. A condição é legal. Tenta fazer o toque para o meio. Tem o Walter livre lá dentro da água. Batata mais livre ainda. Toque mais atrás. Paulo Ramos. Para o Batata. Tem a chance. Mas aí o Batata se colocou mal. Está impedido. Está impedido. Camisa número 9. Perde oportunidade o time do Guaxopé. Primeiro tempo vai chegando no seu final. Acho que esse primeiro tempo merecia um gol. Não foi aquele primeiro tempo monótono. Chato. Aquele primeiro tempo sem oportunidades. Foi um primeiro tempo legal de se acompanhar. Não é, Leandro? Acho que um golzinho valorizaria mais esse primeiro tempo. Sim, miga. Valorizaria mesmo. E o jogo está igualado agora. A Aramaçã conseguiu igualar o jogo com o Guaxopé. Chegou duas vezes ao ataque. Deu duas defesas boas do goleiro. Silvio do Guaxopé. Mas merecia um gol para coroar esse primeiro tempo. Não que tenha sido um primeiro tempo espetacular. Não estou falando isso não. Senão vai ter gente em casa para falar. Ele está vendo outro jogo. Mas foi um primeiro tempo gostoso. Legal de se acompanhar. Aqui no Clube Atlético Aramaçã. Vamos ver o que teremos para o segundo. Tem um inimigo surgindo aqui no campo. Acho que o Leandro entendeu o que eu estou querendo dizer. Surge um inimigo para o segundo tempo. Que pode atrapalhar um pouco o jogo. Aí tem a chance e o Largo. É ele e o Tuquinha. Tem a chance de abrir o placar. A bola sobrou para o Largo. Gol do Guaxopé. Lauro, camisa número 8. Ganhou a dividida com o goleiro Tuquinha. A bola sobrou para ele. Limpa. Com o gol vazio. Aí ele mandou uma bomba para o gol para abrir o placar. 1 para o Guaxopé. 0 para o Guaxopé. Lauro abre o placar, Leandro. É, foi uma boa jogada. Três atacantes do Guaxopé contra... Aí o chute do Rogério. A bola passa e vai para fora. Só um defensor do Aramaçã. Dividiu com o goleiro o atacante do Guaxopé. E sobrou para ele de novo. O pessoal do Aramaçã ficou pedindo impedimento. Mas não teve impedimento, não. E aí agora o Aramaçã vai ter que correr atrás no segundo tempo. Rogério. E o inimigo que eu falei que está surgindo, você descobriu qual que é, Leandro? O sol. O céu se abriu e o sol está aparecendo. Exatamente. Se esse sol vier muito forte, o segundo tempo pode ser ruim. Principalmente por Aramaçã que vai perdendo esse amistoso por 1 a 0. Batata. Batata. Com categoria. Uma, duas petecadas. Só que aí ele não conseguiu bater. Tinha a marcação do Tucano na frente dele. Aí o Ed Murphy. Pelo meio. Dá aquele pique lá na frente. A bola vai para ele. Sobrou o Ed Murphy. E o Ed Murphy limpa. Bateu mal. A bola vai para fora. Tiro de meta. Que favorece a equipe do Guaxupé. Isso ia correr ao primeiro tempo. Um gol do Ed Murphy. Isso sim seria bom, Leandro. Está aí o Sambo. Mais uma tentativa do time do Aramaçã. Jogo bastante corrido aqui nesse primeiro tempo do Campo João Ramírez. E o chute do Sambo vai nas mãos do goleiro Silvinho. 28 minutos. Faltam dois para terminar o primeiro tempo. Corre nesse finalzinho o time do Aramaçã para tentar empatar. A bola passa pela marcação. Baianinho dominou meio. E o Estranho conseguiu jogar a bola para fora. Fiquei na dúvida ali se é escanteio ou lateral. A bola passou bem pertinho ali. Entrou o Barranca, camisa número 17 na equipe do Aramaçã. E é ele já que vai cobrar o lateral. Parece que ele entrou na lateral. O Ed Murphy foi mais para o meio. Perdeu a bola ali o Barranca. Lauro. Que inversão de bola do Lauro. A chance pode ser boa. Mauro perdeu na marcação. E aí está mais uma vez parado o jogo. Aí o Batata vai à loucura. Dessa vez foi marcada a falta dele. Aí domina pelo lado direito o time do Aramaçã. Aramaçã. Sambo. Ed Murphy. Ajeita de calcanhar. Aí o Sambo faz o toque. A bola bate na marcação do Lauro. Lauro se tornou talvez o principal nome desse primeiro tempo. Fez o gol e participou bem do jogo. O Leandro vai dizer se concorda ou não. Está aí ele. Lauro. Com a bola. Batata. Dominando o campo de ataque. Está aí o Lauro. Pela direita. Faz o toque pelo meio. Tampinha. Com o Lauro. Vai tocando a bola. Agora fica mais à vontade no jogo o time de Guaxupé. Vai vencendo por 1x0. Sérgio. Mais atrás com o Walter. Perde a bola. Aí na disputa. Ele briga com o Valdir. Valdir que acabou de entrar no jogo também. Tomou o gol. Mexeu. O time do Agamaçã. Até porque tem muitos jogadores no banco. O Guaxupé só tem 5 jogadores no banco. Já o Agamaçã. Tem muita gente ali. À disposição. Tem tanta gente a mais. Tem 6 jogadores no banco de reserva. 7 jogadores no banco de reserva. 2 a mais. Que o time de Guaxupé. Ô Leandro. O que foi isso? Nosso querido Barranca. Entrou agora. Sangue novo. Renovado. O que ele fez agora? Ah, ele quis jogar a bola para os companheiros dele que estão lá no banco. Acho que ele achou que estavam no jogo também. Brincadeira ou Barranca? Aí não, né? Aí fica difícil. Aí o Valdir. Tem que dominar a bola. Vou lançar para a linha lateral. Remesso lateral que favorece a equipe. de Guaxupé no campo de ataque. Primeiro tempo vai indo embora. Aí o domínio do Paulo Ramos. Tampinha. Deixa a bola mais atrás. Aí domina. O Tampinha. Em cima dele. Agora foi bem a Barranca. Chegou, fez o corte e joga a bola para fora. Aí o Ed Murphy. Domina. A disputa ali. Estava também o Barranca. E a bola vai para fora. Segue ali no ataque o time de Guaxupé. Tem a falta ali para cobrar agora. A falta agora pode levar perigo. Esse é o desafio. A Aramaçã e Guaxupé. Em junho teremos o jogo lá em Guaxupé. E aí tem falta. Equipe mineira. Sérgio de pé direito. Manda lá dentro. Desvia por ali o Walter. Divide de cabeça. Aí a bola vai para fora. É tiro de meta. Que favorece o goleiro Tuquinha. Estamos já por conta. Do Maza. Terminando esse primeiro tempo. Leandro, o que você achou desse primeiro tempo? O que análise você pode fazer? Aquela pergunta se é o difícil. O Lauro se tornou o principal jogador do jogo até aqui. O que você pode fazer de balanço dessa primeira etapa? Não foi um grande primeiro tempo, como você falou. Um brilhante jogo. Mas está um jogo corrido. Bem disputado. O Aramaçã igualou o jogo com o Guaxupé. Porque o Guaxupé começou bem no ataque. E o Lauro acho que é um destaque do primeiro tempo, sim. É o que foi mais para o ataque do time do Guaxupé. E esperamos um melhor jogo para o segundo tempo. Dele. O jogo não está ruim. Está longe de estar ruim. Vem Dele. Cheio de disposição. Faz o toque no meio. Aí afasta a marcação. O Daír. Em cima do lance. Joga a bola para fora. Ed Murphy. Fica com a sobra. Desce. Sambo. Tenta arrumar um empate nesse finalzinho. Aramaçã. Aí vem o toque do Dele. Para o Ed Murphy. O toque no meio. E está parado o impedimento. Está marcado o impedimento. Do Rogério. Ali no toque do Ed Murphy. Vai terminar o primeiro tempo aqui no campo. João Ramires. O maior dos quatro campos do clube atlético. Aramaçã. Vai despachar para frente o goleiro Silvinho. Ed Murphy. Termina a bola na coxa. Faz o toque na frente. Ela fica com o Paulo Ramos. No instante em que o primeiro tempo termina. Um para o Guaxupé. Gol de Lauro. Zero para o Aramaçã. Já voltamos com a segunda etapa aqui no canal Net Cidade. O canal da gente. Tchau. Tchau. Obrigado.